A construção do Hospital do Câncer deve custar cerca de 20 milhões e 800 mil reais. Para dar início a essa obra que é tão importante para a cidade, o senador mineiro Alexandre Silveira irá disponibilizar a quantia de 10 milhões de reais. Essa verba que vai dar início a essa grande obra ser feita nesse terreno aqui. É uma edificação de aproximadamente 4.400 metros quadrados, da onde a maior parte desse espaço vai ser ocupado para a oncologia. Então, isso é um salto muito grande que a gente dá, porque essa verba que já vem para cá rapidamente, ela vai, como eu falei, estartar toda essa obra. E aí depois a gente vai terminar a obra com os recursos que o prefeito vai destinar para a gente também, em função desse terreno que foi colocado em venda. Então, tudo isso vai dar suporte a gente conseguir, enfim, construir o Hospital do Câncer aqui na cidade de Poço de Caldas. Hoje está o esse que vai ficar em frente à Santa Casa, sendo administrado pela Santa Casa. Então, isso é um salto muito grande que a gente dá de qualidade para a população, para toda a região abrangente à Poço de Caldas, que a gente sabe o quanto o câncer é doloroso, a gente sabe o quanto o câncer desgasta uma família. Assim que essa verba chegar a Poços de Caldas, a construção terá início. A expectativa é de que ela seja iniciada ainda no começo do segundo semestre desse ano. Agora é fazer a licitação, né, desses trâmites burocráticos, o dinheiro está garantido para que a gente possa iniciar o mais rápido possível. Eu coloquei um terreno à venda lá no final do ano, início desse ano de 2022, e está lá, vai continuar a venda, mas a gente sabe que isso é um pouco demorado, e o câncer não dá para esperar, né, a gente tem que correr atrás de outras oportunidades e conseguimos aí, graças a Deus, essa verba que vai nos permitir iniciar imediatamente essa obra. A expectativa nossa é que, no mais tardar aí, iniciando o segundo semestre, a gente possa estar iniciando. Através do termo assinado nesta quarta-feira, a Prefeitura de Poços de Caldas se comprometeu a fornecer o restante do dinheiro para a conclusão do Hospital do Câncer. Talvez a licitação possa sair até um pouco menos. Eu poderia já ter lançado essa obra antes, mas eu não fiz porque eu não tinha certeza se nós teríamos condições de fazer. E eu não gosto de prometer o que eu não posso fazer. E aí agora não, agora eu tenho a certeza que dá, com essa possibilidade aí, essa vinda dessa verba, através do senador Alexandre Silveira, vai nos permitir já iniciar imediatamente, e nós vamos continuar buscando essa verba. Mas independente de conseguir ou não, nós garantimos. Poços de Caldas garante a conclusão dessa obra. Então, se eu não conseguir mais nenhuma, Poços de Caldas vai garantir. A nossa cidade tem condições hoje de concluir essa importante obra. Como foi falado aqui pelo doutor Tobias, uma em cada quatro pessoas teve ou vai ter câncer. É uma doença triste, realmente, e a gente precisa dar todas as condições para que esse tratamento seja feito da melhor forma possível aqui na nossa cidade. O projeto do Hospital do Câncer já está pronto e prevê uma área de cerca de 4.400 metros, onde serão atendidas pessoas aqui de Poços de Caldas e de diversas cidades da região. É um projeto regional. É uma unidade de tratamento de câncer que vai ser construída aqui, mas vai atender aí praticamente 100 cidades da nossa região. É muito importante que isso seja feito. É uma construção de 4.400 metros. Já é um projeto muito bom, muito bem já estudado, elaborado, aprovado. E vai dar um atendimento de condições para a população de Poços e para a população da região. Isso aqui faz com que a saúde, de maneira geral, na cidade cresça muito, assim como também na região. É uma melhor condição de saúde, é uma melhor estrutura de saúde. É também o reconhecimento do setor de saúde aqui da nossa região, do próprio estado de Minas Gerais, aos profissionais que trabalham nessa área aqui, que são profissionais altamente capacitados, qualificados. Então, nós precisamos dar a eles uma estrutura a fim de que eles possam atender bem a nossa população. As imagens são de Márcio Pinto, Pedro Magalhães, para o Plantão. Márcio Pinto, Pedro Magalhães, para o Plantão.